Música Vice-primeiro-ministro Rattete, primeiro-ministro Sanana Guzmán, declaração com intenção pro-democracia. Vice-primeiro-ministro e ministro coordenador dos assuntos econômicos e ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Calvoady Lajateten, declaração com o primeiro-ministro Caírala Sanana Guzmán, que foi nalas negativas, Timor-Leste, se ela ser membro ASEAN, que era líder ASEAN, que resolve o conflito em Mianmar. Tur Calvoady, declaração refere lá o Timor-Leste, a Tula-Tama e a membro ASEAN, mas a declaração não é pro-democracia, mas defende o direito humano. Eu tenho a avó, primeiro-ministro, e me atendendo a cataque. Eu me lembro que o que era minha irrailara, minha luta, minha personalidade importante, porque minha pro-raia, pro-democracia, mas defende o direito humano. Mas bem, eu tenho a avó, minha irmã, 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 minha irmã. Mas, ao ver a cataque, a intenção, o primeiro-ministro Lossi também, a intenção de a cataque, a Itatama para a ASEAN, sim, mas a Itamor tem que ter a área de direitos humanos. Mas a Itamor tem que ter a cataque a ASEAN, porque a gente tem que ter consenso coletivo. A Itamor tem que ter respeito a não-interferência de a cataque, porque a gente tem que ter a cataque a ASEAN, nessa família abortida, votou todo o consenso. Calvário Lemos informa da União Vice-Premiro-Ministro, Simona Orientação, Vice-Premiro-Ministro, Presidente da República, o Insã Ministro Roto-Roto, tem que preparar a área de IDAC ante esse membro ASEAN. Lamberto da Silva, Laura Xavier, GMN. Obrigado. Obrigado.